A apresentação do novo técnico foi feita pela diretoria do Goiás. A gente já conhece o trabalho dele, a forma dele conviver com a gente. Então a minha palavra inicial é de boas-vindas, que você seja muito bem-vindo aqui no Goiás e que o nosso trabalho seja bastante interessante aqui. Claudinei Oliveira é o novo técnico do Verdão. Ele admite que não era o preferido da torcida, mas espera ganhar um voto de confiança. Eu acho que o torcedor talvez esperasse um outro treinador, outro tipo de treinador, mas eu estou aqui para fazer o trabalho e vou fazer o trabalho, para a gente ter certeza. Então é o que eu posso falar para o torcedor que acredite no trabalho, confie, que a gente vai fazer a cada dia o melhor pelo Goiás Esporte Clube. O treinador tem 49 anos e acumula passagens por clubes como Atlético Paranaense, Vitória, Paraná e Havaí. A última equipe foi a Chapecoense, de onde saiu no mês passado. Claudinei Oliveira entra no lugar de Maurício Barbieri, demitido depois de perder para o Atlético Goianiense o título de campeão goiano. Essa é a segunda passagem de Claudinei no Goiás. Ele foi demitido há cinco anos depois de também perder o Goianão para o Atlético Goianiense. O treinador já comanda a equipe no domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, contra o Fluminense, fora de casa. A gente vai conversar com os próprios atletas e procurar sentir de cada um o que está passando na cabeça deles, o porquê desse rendimento abaixo do esperado. Eu sou muito assim, é muito olho no olho. Eu gosto de conversar, eu não vou chegar simplesmente e estar tomando decisões sem saber o sentido do atleta. O jogador já fez coisas boas em outras equipes, por que ele não está retidando? Está tendo alguma dificuldade? O que está dificultando para você aqui no Goiás? Às vezes é um modelo de jogo, às vezes é um ajustezinho pequeno que você faz com que o atleta cresça junto com a equipe.